Música Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Pokémon FireRed Chain Play E neste episódio nós vamos defrontar Victory Road e a rival, rival não, a senhora que está lá no Elite Four, não é verdade? Lale, portanto eu ainda não vi nada, eu não vi Pokémon antes, não vi nada Luís Silva passou-me agora ao save E vamos então ver quais dos Pokémon que nós temos No Rei Assim, Ace Cody, Oh No He, Erva Costa, Xuxu-me-todo, Xuxu-me-todo, Xuxu-me-todo e Evenius Portanto, eu se estou em erro, isto é um fucking Moltres, se não estou em erro, não sei Não sei, não é? Se calhar é, capaz E foi apanhado com uma Great Ball Eu se calhar estou dizendo que isto não é Moltres, eu sei lá É o Moltres, é a Fosgas, deixa eu ver aqui Numerical E desce, e desce, Moltres Onde é que ele foi apanhado, meu? Eu não sei, eu nunca apanhei os lendários Pai, eu não gosto desta coisa assim, peraí só um bocadinho Eu não gosto disto assim As frames Eu gosto de uma, eu gosto desta Pronto E pronto, qual é o item que ele tem? Não, eu queria ver qual é a caróquia que ele tinha, não é? É o Black Classes que dá Ataque de Dark Ok, já percebi Portanto, os Pokémon podemos estar um pouco mais evoluídos Mas não são nada maus Portanto, acho que nós vamos, eu gosto sempre de fazer coisas aqui Mas vamos, vamos já aqui direto Aqui, aqui este, aqui este menino Ah, nós nem sequer temos o cut Ah pá, fogo, queres lutar, mano, aqui nível 4 Não Gary Merdas Merdas What? Ramalho What a surprise to see you here So you're going to the Pokémon League E qual that's all the best too? That's cool Then I whip you Ramalho, as warm up for the Pokémon League Come on! Eu acho que nós temos Pokémons de nível um bocado fracos Niveis 30 não chegam lá Ah, digo não dá Artequake também não Artequake também não, Artequake Pois, era o que me parecia Exato Era mesmo isto que me parecia Não estamos muito OP's não Ahmmm Mas sinceramente eu também não, não vou preocupar muito com isso Porque, vamos lutar contra Ok, no Raya passou No Raya, porquê que ele se chama no Raya, meu? Não sei nem Mas pronto, temos aqui o Geraldo que eu Oh não, ele, pronto É assim que cabe o nome Oh não, ele faz O que vai, o que vai, o que vai fazer Oh não, ele faz Oh não, ele usurve Tá bem, tá giro Ah, bolas pá Tá a usar o Sunlight, assim não pode ser Descerto no bicho Ele vai se regenerar, ah pronto Ah lá, Kazam E pá, vamos continuar, que saliste Não, vamos usar agora Bite Dark Hydro Pump Já fomos Já sabia Ahmmm Vamos usar o Moltres Ai tão lindo Ai, olhem pra mim Flamethrower Vá, mais uma Disable, excelente 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 Um gajo de nível 47 mete-me um Muldras em nível 50 O caso nos quintos Mais fly, yay Fly all the way Yay, mataste-me Muldras Happy? Fucking happy boy Ok Ah pois é, ele é a água Fuck Que merda Hummm Hey Scotty Ok Hey Scotty Jesus man Vamos continuar a usar o Fly Porque não nos ataca tanto Porque ele perde uma batalha Ah, mas ele continua a atacar-nos Defex Whatever Eu tenho um Charizard Fuck it, Fly outra vez Ok, se calhar não Se calhar não Se calhar não Gigadrain Ok, não foi boa ideia ter feito isto Ah, porque eu sou tão otário Oh meu fucking God Bem, perdemos control merdas Olá, boa tardes Ok Flame, flame fuhu Pis claro, pis claro, pis claro Pis claro Pis claro Não E isto é que não vai dar muito resultado Isto era o meu plano Para daqui bocado, não é amigos? Não sei, vamos usar a ravinha Mas vá, vá, está melhorzinho Strength A pedra contra a água não dá muito resultado, mas ao Giga Drain em vez recubramos alguma vida. Continuados ao Giga Drain, isso, ainda recuperamos a vida. Não, não recuperamos vida. Alakazam, Razor Leaf. Giga Drain não me parece que vá atirar assim. O Psyki que é aquele ataque, não é? O que quer dizer? Vamos ao Fly, é isso. Fly. Pronto. Não, Fly. Exatamente. Ah, filho da mãe. Grande cabrãozinho, é? Que grande cabrãozinho. É lixado, moça. Filho da mãe. Se aleja para quieto. Pronto, já está. Agora o que é que ele vai usar? Execute. Change. Vamos mudar para o Evinhos. Dig. We can fuck it. Pum. Não vai resultar. Não vai. E vou continuar a usar. Muito... Espera pá. Espera. E agora estás paralisado. Paralisou um Pokémon elétrico. Faz sentido. Double Kick. Também não. Mas continuamos, não é? Pá, que se lixo. Temos que gastar, não é? Muito inteligente. Ah, no Rei assim. Ainda não percebi porque é que se chama no Rei assim. Pronto. Ah, Earthquake. Because I say so. Epá, como? Como? Eles são ovos, meu. Eles são fucking ovos. Xuxa-me todo. Xuxa-me todo. Tá bem, hein? Xuxa. Alakazam. Change. Vamos para o Ivinhos. Ivinhos ou Ivinhos? Não sei. Dig. Não. Dig. Pum. Epá, espetáculo. Ele vai ganhar muita experiência. Não vais. Ele não vai. Xuxa-me. Ah, não devia ter feito isto porque ele... Pois, também. Que se lixo. Exato. Excelente, hein? Excelente. 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 Não use o Surf que não é preciso, tá bom? Vamos ver se temos aqui alguns itens Hyper Potion. Serve. Ok. Not bad. Ele agora vai usar também uma Hyper Potion, com a certeza. Ou então não. Ganhámos. Mec, mec, mec. Oh, não. Ele cresceu em level 6. O que? Eu estou apenas com medo de você. Ramalho ganhou 1.980 por vencer. Eles me perderam. Eles me perderam. Estou pronto para a Pokémon League. Ramalho, você precisa de mais prática. Mas, hey. Você sabe isso. Estou fora de aqui. Semelha. Ok. Vamos então. Isso é a música do rival. Que fixe. Eles conseguem recriar todas as coisas. Espetacular. Ok. Vamos então. Então para a Pokémon que ligasse. Não é? Ah, fucking God. Não queres fechar todo, não. O que é isso aqui? Pokémon League. Front gate. Já não... Eu acho que... No Pokémon Fire... Opa. Estou-me a falar no Skype. Deixem-me só pôr isto bem ocupado. Yeah. Conseguimos passar. Agora já não é nada assim. Já não é nada assim. Mesmo. Já podemos passar sempre... Eu no FireRed nunca... Nunca passei... No FireRed isto. Esta parte. Só passei no Yellow. E era exatamente assim. Ah... Eu sei que tenho as medalhas todas, amiga. Ele lembra-me que eu era puto. Não sabia inglês, não é? Então vinha cá várias vezes. Porque eu pensava... Será que agora já me deixam passar? Eu tenho esta medalha. E agora? Será que já a deixam? Então sempre que eu ganhava um ginásio eu vinha cá. Estúpido. Ah... Volcano Badge. Ok. Fuck yeah. Isto não tem nada. Não tem pokebolas. Claro. E agora? Earth Badge. Ok. Calma, calma. Victory Road. Oh my god. Eu não gosto nada de cavernas nos Pokémon. Nos Pokémon. Não. Eu podia estar a treiná-los. É verdade. Mas me... Ah? Oit. Eu não queria estar a gastar tempo com isto. Portanto eu não vou gastar tempo com isto. Eu não estou a entender. Algum Pokémon tem o Strength? Tem, tem. Que eu lembro. Isto não vai resultar. Isto assim... Isto assim não vai resultar. Calma. Temos repelente. Max Rapple. Exatamente. Temos oito ainda por cima. Espetáculo. Truca, 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 truca. Truca, truca, truca. Truca, 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 truca. Assim. Que lindo. Ai que lindo. Porque nas cavernas existem isto. Não é? É normal existir isto. E ai? Eu bloqueando-nos a passagem. Olá pessoa. I wonder if you are killing it for me. I am bitch. I am. Persian. Flamethrower na bicha. Pronto. Já foste. Bonita. Ai. És muito bonita. Mistão. Flamethrower outra vez. Deixa eu ver. Xuxa-me toda. Mais um Flamethrower agora. Não percebo o que é que os pokémons de fogo têm sem qualquer coisa de fogo. Não é? Muito estranho. Enquanto os pokémons de água não têm coisas de água. Não é atingido por fogo. Ah não? Então toma lá o fly. Na bucha. Que é muito estranho. Não são atingidos. Não são atingidos. Mas no final são. Estão muito levando a boca. Fly. Outra vez carago. Vai. Ataca lá. Pronto. Para ganhar é para ganhar amigo. Ei. Estás contente? Parabéns. E por aqui. Mais uma. Estamos ali uma pokebola. Já lá vamos buscar. Então vamos ao passo a passo. Então vamos lá. Saiaすごい! Bem, então vamos lá! Claro, é Maria. Ah, não é ? Ah, muito bom! Sangue! Se inscreva no canal 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 E aí 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 Nenos Porque Tô Tô farto De sério Não Vai lá na boca Vai ser agora, amigo Vai ser agora Eia Eia, faltou-lhe um cocó Oh, filho da mãe Pois claro Pois claro Ui, ia ter um grande ataque Sim, senhor Pronto Happy Ok E agora eu vou usar Ok Eu vou usar Max Potion Exato E pôs-me a dormir A sério, moço Chega, drain Yes, yes Yes, yes Yes, yes, yes Fuck, fuck Fuck Ok, assim Hydro Pump, Hydro Pump Não, 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 não Hydro Pump não Hyper Beam Ok, fix, fix, fix Confuse, não faz mal Usar Citrus, não faz mal Hyper Beam Dali, não 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 Isso, isso, isso Yes Yes, yes, yes Fuck Ok, calma 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 Calma, 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 calma Justi Sam Só mais um, só mais um Calma, só temos mais um Tá, filho da mãe FILHO DA MÃE Ah, fuck YES Ah, tanto tempo e agora isto está a resultar YES YES Fuck Pronto, e agora é isso Ela adora apaixonar as minhas coisas E pô-los a dormir Isto é um bocado uma coiseira, pedófilo Oh Oh my god Pronto, mas isto eu já sabia que ela ia usar forrestor Oh my god Oh my god Ah fuck fuck fuck, não serve Yes, yes Não, não Não, não, não 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 Gidren Não, não, não Acorda Acorda, yes Oh my yes Yes, yes Oh my god Oh my god De ser bonzinho para Os cois Onde é que está o forrestor? Está aqui Epa Sinceramente A mim também E vejo-vos nos episódios anteriores e os que vêm a seguir Vou deixar na descrição E vejo-vos no próximo episódio daquilo que eu vou fazer até lá Tchau 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 Tchau